Senador Tião Viana apresenta em plenário o extrato de suas despesas médicas e odontológicas nos últimos 10 anos. A atitude do senador foi motivada por denúncias envolvendo seu nome que vieram à tona nos últimos dias. Segundo as denúncias, o parlamentar teria emprestado um telefone celular do Senado para que sua filha utilizasse numa viagem ao México. O senador Acriano classificou tais denúncias de levianas, de intimidação e ataque anônimo à sua pessoa. Ele disse ainda que não vai mais se reportar sobre o que já tratou e não vai cair na provocação das acusações anônimas neste momento de guerra política.